Fala pessoal, beleza? Franz, Rezende, mais uma vez aqui na aula do Dama 4 Pessoal, já vim trazer aqui, ó, o Davi Alicate novo, ó, zero Tava com alicate já meio antigo, já Olha aí, ó Davi, vou levar um alicate novo pra você Ó, tá na mão Davi tá aqui, ó Já mandando bala nos pisos aqui Caiu uma ventosa que tava colada ali Nivelado com o nosso nível a laser aqui, ó Já investimento nivelado Esse aqui é um investimento cinza Tá? 1,20 por 60 Estamos usando os reveladores da Mode Plus Aqui, ó, reveladores da Mode Plus Ó, show de bola Alicate também, da Mode, né? Alicate da Mode, ó Ah, lá, show de bola E pessoal, o seguinte Por que que eu tô filmando os ambientes que o Davi tá fazendo aqui? Eu trouxe o alicate pra ele usar No restante da obra aqui Mas a Mode Plus tá com uma novidade, galera Uma novidade boa Esse aqui é o outro banheiro, ó Já tá com revestimento nessa parede Nessa Ali é um revestimento 3D Não sei se vai dar pra vocês verem Mas é alto relevo aqui, ó É alto relevo aqui, tá? Show de bola Tudo niveladinha Zero, 100% 100% E qual que é a moral da história aqui? Aqui a gente tá usando os alicates É... pra apertar as cunhas aqui Tá vendo que essa cunha, ela tem uma base, ó Vou mostrar pra vocês Ela tem uma base reta aqui, ó Tá? A base reta Quem me acompanha no canal e no curso Sabe que eu raramente uso alicate É uma vez por outra É bom ter o alicate por perto Pra você dar um aperto Numa peça mais teimosa E você dá aquele aperto Mas geralmente eu aperto com a mão E o que a Monodimplase fez? A Monodimplase fez uma cunha Que não precisa de alicate É uma cunha que não precisa de alicate Ela já tem o... A alça... Na base dela Ela tem uma alça pra você colocar os dois dedos E empurrar com o dedão Cara, é show de bola Eu vou trazer aqui pra usar Nas próximas obras da gente Nivelador de piso Que não precisa daquilo ali, ó Não precisa de alicate Vai facilitar bastante É bom ter alicate? É bom, a peça mais teimosa Você puxa no alicate E termina de zerar Mas a cunha da... As novas cunhas da Monodimplase Já vem... Já no jeito de você usar sem alicate Vai ser show de bola Eu vou trazer pra vocês em breve E pessoal, é isso aí Tamo aí, ó Fazendo Davi tá na maestria aqui, ó Nos assentamentos Mestre Davi tá Olha lá, ó Mestre lá Mostrar como é que ficou O banheiro do casal pra vocês Também tá tudo feito no nivelador Peças de grandes dimensões, pessoal Eu recomendo o uso de niveladores, tá? Olha como é que tá o banheiro do casal Ó Show de bola, galera Show de bola o banheiro do casal Ó Maravilha E é isso aí, pessoal Clipe Já na pegada aqui, ó Sem precisar de alicate Só Moldimplase Eu vou trazer pra vocês em breve Os novos Novos clipes aí Vou usar direto na obra aqui com a gente Beleza? Mais uma vez Curta, compartilha os vídeos Deixe seus comentários E já sabe Quer aprender a fazer isso aqui, ó Vem com nós Curso Azulejista Tá aqui embaixo Telefone pra entrar em contato Diretamente comigo É eu que respondo no WhatsApp mesmo Não é Não é ninguém Não é secretária que responde, não Quem responde no WhatsApp Sou eu pra tirar suas dúvidas sobre o curso E as aulas também comigo em obras E Membros da nossa equipe E convidados também Com dicas extras pra vocês no curso Beleza? Fui!